Naquela noite De repente tudo aconteceu E na fumaça ele apareceu Eu sou um gênio, és o meu senhor Pode pedir pra mim qualquer favor Vou te ensinar uma palavra mágica Abra cada obra já traz Tanto faz ou qualquer coisa assim Ei, gênio Só você pode dizer que sim Ei, gênio Faz ele voltar pra mim Ei, 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 gênio Só você pode dizer que sim Ei, 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 gênio Faz ele voltar pra mim Ah, não A paciência está chegando ao fim Pedi conselhos pra madame em mim Bruxa memeia até já me falou Tem que beber minha poção do amor Já não me importa o que acontecer Preciso tanto encontrar você Pimenta, asas, humor, ser e sal Na lua cheia de fazer real Eu vou falar uma palavra mágica Abra cada obra já traz Tanto faz ou qualquer coisa assim Ei, 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 gênio Só você pode dizer que sim Sim Ei, 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 gênio Que faz ele voltar pra mim Ei, 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 gênio Só você pode dizer que sim Ei, 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 gênio Faz ele voltar pra mim Ei, gênio Só você pode dizer que sim Ei, gênio Faz ele voltar pra mim Ei, gênio Só você pode dizer que sim Ei, gênio Faz ele voltar pra mim Ei, gênio Sabe você pode dizer que sim Ei, ei, ei Gênio Faz ele voltar pra mim Volta pra mim